Então lá, eu criei manualmente aqui o usuário, tem que vir com o mesmo CPF que está lá na tabela dos professores obviamente com o cargo de professor, aí agora eu consigo logar com ele lembrando que ele não estava criado porque eu não tinha ainda, no momento em que eu inseri o professor feito com que ele fosse lançado também na tabela de usuários, que é algo que tem que ter aqui aí o que que acontece? Ele está mostrando, ele tem os cursos de design gráfico e web design agora é o seguinte, quando eu entrar em turmas, ele é bem capaz aqui que ele não vai conseguir buscar os dados vamos lá para essa página, porque eu vou ter que ter uma página muito semelhante ao que eu tinha antes então na hora que eu cliquei, primeiramente ele tem que vir para esse painel então aqui ele está chamando a página de turma acabei entrando em coisa errada aqui aqui ele verifica as turmas com base no ID ok, ele vai selecionar a tabela de matrícula no ID, aí isso aqui está errado essa rotina não se repete aqui para esse para essa finalidade ele pode verificar direto não, mas dá, dá sim dá sim viu que viajei aqui ele mostra que ali, por exemplo, ele está com aulas concluídas, não vai acontecer então aqui é o total de aulas então vamos mudando algumas coisas aqui depois nós vamos mexendo aqui é o total de aula dessa turma ok não, se bem que aulas concluídas é mais até aquele momento cada aula que ele for dar, ele vai lançando então quantas aulas já foram concluídas ali tá, posso manter isso mesmo aqui disciplina concluída você verifica sim ou não talvez não seja interessante ficar mostrando no painel dele aquelas disciplinas que já foram concluídas mas por enquanto eu vou manter nós poderíamos depois organizar, separar por ano isso aí fica a seu critério dias de aula horário essas informações eu vou deixar semelhante mesmo só que eu estou vendo aqui que ele não buscou alguns desses dados né, porque que ele não buscou dias de aula ele está aqui com a variável horário aqui acima nós buscamos a matrícula com base nesse ID embora eu não passe mais esse ID quando eu clico aqui porque aqui eu tenho que fazer da seguinte forma eu vou ter que recuperar o ID da matrícula que é o que tiver no campo matrícula pronto porque quando eu tenho se bem que eu não tenho isso na tabela de turma é verdade deixa eu olhar aqui em turmas nós só temos esses dados então eu não tenho o ID da matrícula para poder passar ali não tem problema eu passo direto o ID da turma na hora que ele selecionou e entrou ele não tem que ter matrícula ele tem que passar aqui nesse caso agora é o ID da turma então eu faço o seguinte ID turma aqui recebe ID quando ele clicar aqui sobre o link ele passa o ID da turma e não da matrícula pronto na hora que ele passa o ID da turma aqui em turma então esse ID não é matrícula ele é turma e aí não precisa dessa primeira seleção tá vendo ele faz só essa carry 2 selecionando a turma selecionando a turma com base no ID da turma que eu tenho aqui em cima e aí os dados tem que ser tragos agora o que muda é porque não é um aluno né então ele não ele não tem referência na tabela de matrícula ele tem outro tipo de referência eu vou voltar aqui clicar novamente agora deu tá vendo segunda a sexta 13 às 17 esse aqui já vai ser outro dado deixa eu ver aqui deu 2020 13 às 17 design gráfico segunda a sexta tá a mesma coisa né deixa eu ver tá não tá diferente achei que era porque tava com os mesmos dados e aqui vem o professor só que o professor é ele então esse campo aqui ele é inútil né o professor é esse que justamente tá tá logado então eu não preciso ou pelo menos eu julgo que não preciso dessa parte aí fica a seu critério se você achar interessante manter essa segunda área aqui ó ok pode manter aí no de vocês eu não vou manter ela e não vejo necessidade então todos esses maus aqui com dados do professor eu tô tirando pronto aqui nós vamos precisar agora de outras informações aqui nós vamos lá